Bem-vindos ao nosso canal Contato Sobrenatural Com águas turvas e agitadas, a Lagoa dos Barros no Rio Grande do Sul Inspira temor naqueles que se aproximam E já foi tema de inúmeras histórias de assombração Há quem diga que existe uma cidade submersa no local E que em dias de ventos fortes, é possível até mesmo ouvir o sino de uma igreja Tocando na escuridão do local Para outros, um feitiço amaldiçoou a Lagoa Impossibilitando que qualquer ser vivo fique por lá Alguns moradores alertam para um outro perigo iminente O Redemoinho Que suga qualquer pessoa que tente nadar naquelas águas Talvez por essas e outras histórias É que quase nunca se vê nenhum pescador no local Há uma lenda que se destaca O caso da noiva cadáver Maria Luzia teria sido morta E agora seu vulto, vestido de branco, assombra os visitantes A história surgiu de um crime real Na década de 30, uma moça foi encontrada morta na Lagoa Para espanto dos que a encontraram, a jovem permanecia intacta Mesmo depois de dois dias submersas Maria Luzia foi assassinada na região do lago Não se sabe o real desfecho Mas a versão mais conhecida É que logo após a cerimônia Os noivos foram passear ao redor da Lagoa E o homem, talvez possuído por algum espírito maligno Enforcou a esposa com o próprio véu Outro rumor, diz respeito a um motorista da família Apaixonado e não correspondido Que teria assassinado Maria Luisa E jogado seu corpo na Lagoa E até hoje, o crime não foi esclarecido completamente O que só aumenta a história em torno da noiva cadáver Caminhoneiros, relatam suas experiências com o espírito da noiva Muitos caminhoneiros, que precisam passar pela região Afirmam ter visto seu espírito dançando sobre as águas Em uma apresentação belíssima Mas muito assustadora Outros dizem, até mesmo ter dado carona para a jovem Que como uma fumaça, desapareceu magicamente Mito ou verdade? Os moradores de Osório Continuam achando que há algo errado com aquela lagoa Espero que tenham gostado de mais esse vídeo E se você gostou, compartilhe nosso vídeo com seus amigos E deixe seu like Isso ajuda muito na divulgação do canal E se ainda não é um sobrenatural Inscreva-se E não perca os nossos próximos vídeos Um muito obrigado a todos vocês que nos acompanham E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo